Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Muito bem, mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí, dentro do seu coração, na sua casa e na sua família, porque sempre eu falo com vocês, o que meninas? Que bom mesmo nessa vida é ter Jesus em nossas vidas, né? O nosso amigo que sempre está conosco, em todos os momentos. E eu acabei de largar do trabalho e estou aonde, meninas? No shopping Nova América, Del Castilho. Tem uma semana que eu não venho nesse shopping. E a semana passada eu fui lá no Rio Sul, né, gravar pra vocês. Então tem uma semana que eu não venho aqui, estou passando aqui de frente a Riachuelo. Depois eu quero ver se eu dou uma passadinha ali também, pra ver se tem também algumas novidades. Meu cabelo hoje tá feio, tá cheio. Acho que ele não se deu com o shampoo que eu usei. Mas é isso, meninas. Acabei de largar do trabalho. Estou aqui e vou gravar mais um tour pra vocês, na loja da Renner. E eu tô, assim, com uma impressão que hoje eu vou encontrar novidades. Por quê? Como já tem uma semana que eu não venho aqui, né? Então, eu acho que hoje eu encontro novidade aqui na loja da Renner, do shopping Nova América, Del Castilho. Então deixa bastante like pra me ajudar. Não se esqueça do meu cupom lá no aplicativo da Renner. Meu cupom é ROUSSOARES. Mas tem que entrar pelo link que eu deixo fixado no primeiro comentário. Deixa eu virar aqui a câmera. E vamos lá, meninas. Para mais um tour na loja da Renner. Eu espero encontrar novidades. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu compartilhar com vocês o meu lookinho, meninas de hoje. Tô toda descabelada, meninas. Olha, meu lookinho de hoje é camisa da loja da Renner, que eu acho que vocês ainda não me viram com essa camisa. Aí eu coloquei aqui o cinto, ó, combinando. Gostei que o cinto deu pra combinar, ó, com a camisa. Coloquei essa saia. Tinha um tempão que eu não usava essa saia, né, meninas? Porque eu tava gordinha. E aí, como eu emagreci, agora a saia tá dando. E nos pés, meninas. Olha aqui que eu estou nos pés, olha. A mule dourada, meninas. Super confortável. É essa mule. R$99,90. Lá no aplicativo da Renner, tá? Na loja não tem essa mule. E é isso, meninas. Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Eu gostei desse meu look de hoje. Gostei. Tava doida pra usar essa camisa. E é isso, meninas. Vamos lá. Vamos para o nosso tour de hoje. Deixa eu ver se tem novidade. Deixa eu virar assim, ó. Ah, tem um vestido verde ali, ó. Ali tem aquele conjunto. Os dois conjuntos ali eu já compartilhei com vocês. A saia mídia de fenda na frente também. Agora esse... Ah, tem mais vestido ali. Esse vestido aqui, ó. Ele é o mesmo vestido que é igual o vermelho. Eu acho esse vestido tão bonito que eu tenho vontade de provar ele, meninas. Ele tem esse babadinho, tá vendo? Aqui, ó. Na parte da manga. Deixa eu colocar ele aqui desse outro lado. E ele é igualzinho. Não sei se vocês vão lembrar, né? Que tinha o vermelho dele. No aplicativo eu acho que ainda tem o vermelho. Ele é no tecido em viscolinho, ó. Tá? Aí ele tem essa fenda. Comprimento mídia. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Aqui na parte do busto. Ele é todo forradinho aqui na parte do busto. Tá vendo? Eu não sei se ele fica muito decotado. Aparentemente não parece, né? Aí ele tem aqui o elástico. Em cima do ombro, né? Tem esse babadinho. O valor dele... Ah, tá aqui, ó. R$179,90. O valor desse vestido. Na parte de trás ele tem o lastec. Eu acho que qualquer dia desse... Não sei se vai ser hoje. Mas eu quero provar esse vestido. Eu acho ele tão... Tão arrumadinho. Parece aquele vestido, assim, básico. Porém bem arrumadinho. Tá vendo que ele tem esse detalhe aqui, ó. Na parte do busto, né? Agora eu só não sei se aqui vai ficar muito decotado, né? Só provando pra saber. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Olha como tá bonito. Não sei se é porque eu gosto de verde, né? Então esse verde eu achei bem bonito. E é isso, meninas. Deixa eu colocar ele aqui de volta. E vou compartilhar somente novidades hoje com vocês. Aqui é aquela saia, ó. Cargo. Que eu provei, né? Que ela é tão bonita essa saia. Veste tão bem. Já compartilhei ela com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui, ó. Aqui tem conjuntinho de blusas. É cropped, né? Blusa é... Blusa é cropped e short. Ó. Tem essas duas estampas. Deixa eu mostrar essa aqui. Ela é no tecido em viscolinho. Tem essa manga soltinha. Deixa eu ver se é viscolinho mesmo. É assim, ó. Tá? A blusa está R$ 99,90. Blusa. Tem dia que parece que não sai, meninas. Mas é isso. Ela tem o decote, tá? É cropped. Ah, ela tem um elástico aqui, ó. Na parte de trás. Tá vendo? Tem um elástico bem largo aqui na parte de trás. De tanto falar que eu não falo elástico certo. Que agora eu já tô falando errado mesmo. Sei lá, meninas. Parece que dá um nervoso. Aí você acaba falando errado, né? Mas vamos lá. A bermudinha, ela tem o bolso... Bolso não, meninas. Botão encapado. Tem zíper. Tem bolso, ó. Bem grande aqui na frente. Dos dois lados. Mostrei o valor? R$ 119,90. E na parte de trás do cós tem um elástico também. Ó. Esse é o shortinho. E ali tem a blusa cropped também ali, ó. Do outro lado. E tem essa outra estampa também. O de cá tá bem colorido, né? Bastante cor. Então temos aqui esse conjunto. Aqui tem mais um vestido também. Esse aqui R$ 119,90. Ó. Aquele vestido mais curto. Na parte da frente tem uma malha com textura. E na parte de trás ele é de malha também. Porém, ele é lisinho. R$ 119,90. Esse aqui também é novidade. Eu ainda não tinha visto essa estampa. Nossa, tem uma saia linda ali do outro lado. Ó. Aqui tem um vestido. Olha a saia, meninas. Que saia linda! Olha que saia bonita! Bonita a estampa dela, né? Tecido super macio. Deixa eu ver aqui o tecido pra mostrar pra vocês. Bem gostoso o tecido dessa saia. A cara do verão. Tem até uma camiseta ali. Olha. Tecido de viscose. E ela tem assim uns pontinhos de textura. Bonita. Ela tem um detalhe aqui, ó. Tem esse detalhe. E aqui no outro babado também tem esse detalhe também. Ela tem elástico na cintura. E tem essa faixinha aqui, ó. Assim. O valor da saia. R$ 179,90. Tem elástico na cintura, tá? Bem linda. Ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês a saia. E aqui é a blusa que faz conjunto com ela, né? Ela é assim, ó. Ela tem assim a manga bem soltinha, ó. E aqui na barra da manga tem esse detalhe. Não sei se tá dando pra vocês verem que tem uma aplicação aqui, ó. Na barrinha todinha, ó. Aí tem o elástico em cima do ombro. Dos dois lados. Ela tá custando R$ 119,90. E aqui nessa parte ela tem esse detalhe dessa faixinha que você repuxa, né? E aí dá pra ajustar na altura que você quiser, ó. Tem esse detalhe. E na parte de trás tem o lastec na parte de trás. É um conjunto, né, de saia e top. Deixa eu mostrar de longe assim pra vocês o conjunto. Ó. Conjunto. Deixa eu compartilhar assim com vocês. Gostei da saia, meninas, tá? Só que se eu comprasse ela, eu ia tirar isso aqui, ó. Tá? Eu tiraria isso aqui e deixaria só a faixinha. Não gostei disso. Aí eu tiraria, tá? Agora aqui tem uma camiseta, ó. R$ 79,90. Bem bonita. Daquele algodão do bom, né? Da loja da Renner. Ela é uma camiseta bem... Deixa eu ver aqui se ela é bem... Ó. Ela é assim, ó. Garota do verão. 40 graus. É a cara do Rio de Janeiro mesmo, né, meninas? Ó. Garota do verão. Bonita a camiseta. Achei bonita. Né? Bem bonita. Agora nós vamos ver bastante camiseta assim com essas estampas, né? Com a cara do verão, né? E aqui esse shortinho que tem todo esse bordado, ó. Shortinho jeans. Esse aqui eu acho que eu até já compartilhei ele uma vez com vocês. Ele tá sem o valor, meninas. Ah, não. Tá aqui, ó. R$ 139,90. E a camiseta é R$ 79,90. Vou mostrar assim de longe pra vocês de novo a camiseta. Deixa eu ver o que é mais. Esse vestido aqui amarelo eu já compartilhei com vocês, ó. R$ 179,90. Ele tem esse detalhe assim, ó. E tem essa aplicação aqui, essa esfera, né? E a alça dele é regulável e tem essa trancinha, ó. Esse trançado, né? Ele é bonito, tá? Deixa eu mostrar de longe. Eu fico andando pra trás, meninas. E fica assim com medo de cair, né? Andando pra trás. Vamos por aqui. Deixa eu ver o que mais. Aquele bode, meninas. Nem usei o meu ainda, que eu tô esperando chegar o calor, né? Olha aqui, ó. R$ 69,90 aquele bode, ó. Pra quem tinha gostado, que eu comprei por R$ 99, ó. Ó, R$ 69,00. Por que que eu não esperei, né? Podia ter esperado, mas não, né? Fui ansiosa, comprei. E agora tá mais barato. Mas tudo bem, né? Deixa eu ver o que mais que tem por aqui. Que eu acho que não tem nada de novidade. Aqui é a camisa azul listrada. Aqui são as camisetas de algodão peruano, ó. Que eu tô querendo comprar a branca. Elas são muito boas, sabe? Eu gosto bastante pra usar no verão. Tem a branca. Tem a marrom, ó. Essa aqui eu acho que eu tenho. Tô querendo comprar. Principalmente a branca, que eu uso muito quando chega o verão. Essas daqui... Essa aqui também é algodão peruano, ó. Essa também é e é pretinha também. Essa daqui já é um outro modelinho, que é mais barato. Essa daqui custa R$ 39,90, ó. Só que ela não é de algodão peruano, tá, ó. R$ 39,90. Mas também não é ruim a malha dela, não, tá? Eu tenho a cinza dessa daqui. E a malha dela também é muito boa. É isso, meninas. Vamos para o outro lado. Eu acho que aqui tem umas camisetas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Essa camiseta, ó. Pera aí. Que eu vi a moça olhando. Aí é essa camiseta nova que chegou aqui, ó. Com estampa diferente, né? Ó. Tem essa aqui que é paraíso. Essa camiseta do... Agora para o verão, né? Tá? Tem várias estampas. Olha a pretinha aqui. Vou mostrar para vocês a pretinha, ó. Ó. Fruta tropical. Essa daqui ela é cropped, tá? O valor dessa tá R$ 59,90. Para quem gosta assim de... Com estampa assim, ó. Eu até usaria camiseta assim. Com essa estampa assim bem forte na cor preta. Eu colocaria com uma saia jeans, ó. E uma rasteirinha fica ótimo também. Tem essa outra aqui também, ó. Não vou abrir, meninas, tá? Mas tem muito, ó. Esse daqui é o quê? Acho que é Praia e Sol. Tá escrito nessa. Bem bonita também, ó. R$ 59,90. Tem muita camiseta bonita aqui na loja da Renner que chegou. E é isso. Deixa eu ir por aqui. Porque eu sempre gosto de dar uma volta. Por quê, meninas? Por quê? Deixa eu mostrar meu look de novo para vocês. Que eu gostei desse look, meninas. Gostei muito. Deixa eu ver o quê mais. Ó. Esse conjunto de top calça em lese. Já tem lá no aplicativo esse conjunto, tá? Já entrou no aplicativo. Deixa eu ver o quê mais. Aqui é aquela saia preta que ninguém quer a saia. A saia que eu levei para o provador, meninas pretas, de tricoline. Essa saia não teve saída. R$ 179,90. E olha que ela era R$ 219,90, né? Ainda tem aqui ainda. Deixa eu ver o quê mais. Meninas, toda vez que eu venho aqui, eu fico olhando para essa papete que está aqui em cima. Ó. Tá vendo? Só tem essa aqui na loja. E eu fico olhando para ela. Ele é R$ 159,90. Eu tenho vontade de comprar essa papete, mas não sei se... Não sei. Fico só pensando. Só tem essas duas aqui, eu acho. Lá do outro lado, nem tem outra. Aí eu fico sempre pensando se eu compro ou não. Apesar que eu já comprei uma rasteirinha marrom. E já comprei o quê mais mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu lembrar, né? Olha aqui que lindinha. Olha que bonitinha, meninas, essa blusa. Camisa, né? Camisa crópede. Listradinha. Disco laranja. Agora está vindo com tudo laranja. O laranja. Ó. Tem esse detalhe para você ajustar. Tá? Tem os botões também na cor laranja. E dá para abrir. Dá. Tecido bom. Parece ser um viscolinho. E o valor dele está, ó. R$ 139,90. Bonita a camisa, né, meninas? Bem bonita. Ah, ela tem um short, olha. Tem um short que faz conjunto. Olha para as meninas aí que gostam de conjuntinho, ó. Tem o conjuntinho, meninas. Olha. A bermudinha, ela tem tecido bom, tá, meninas? Bem bom mesmo. O da bermuda parece até melhor. Deixa eu ver se é melhor. Não, é o mesmo, tá? Viscolinho. Bem macio. Parece ter um pouco de algodão também nesse tecido, tá? Ela tem a barra italiana, né? Que é a barra dobradinha. Eu acho que é, né, meninas? E ela tem... Não tem bolso, meninas. Ah, faltou o bolso. Cadê o bolso dessa bermuda? Ela tem zíper, fechinho. Tem essa fechinha aqui. Dá para ajustar, ó. Tá? Ela vem por aqui por dentro. Mas aqui tem um outro passante, ó. Então, eu acho que dá para colocar um cinto, tá? Na parte de trás, ela tem aqui o passante bem largo também, ó. Então, dá para colocar o cinto nessa bermuda. O valor dela... Deixa eu ver aqui o valor. R$ 139,90. Deixa eu mostrar ela assim para vocês de longe. Essa é a bermuda. Ó. E aqui a camisa. Que eu mostrei o valor. Não mostrei, meninas. Sempre fico na dúvida. R$ 139,90. E a camisa. Agora aqui eu estou vendo que parece que é diferente isso aqui. Ah, tem um conjunto aqui, meninas. Olha. Eu tenho que compartilhar com vocês. Não posso deixar de compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui uma calça. Que esteja arrumadinha. Olha. Olha. É essa calça, meninas. Vamos lá para essa calça. Novidade. É R$ 199,90. Seção Blue Steel. R$ 199,90. Aí ela tem aqui, ó. O zíper. Ela tem esse peixinho aqui para você fechar. Ela tem o passante. Tem essa pala. Tem bolso. Aquela viscose é da boa. Tem a prega aqui, ó. E aí ela tem as pernas todas larguinhas, todas soltinhas. Na parte de trás. Deixa eu ver. Ó. Na parte de trás ela é assim. E aqui ela tem um botãozinho, ó. Nessa parte dessa pala, ó. Está vendo que é uma pala? Então. E tem ali o espaçante e outra pala aqui. Só que nessa outra. Ah, também tem um botãozinho também, ó. R$ 199,90. Tecido muito bom, tá? Aquela viscose é da boa. Deixa eu colocar ela assim. Para me compartilhar com vocês de longe. Essa calça. E ela tem o top que faz conjunto. E eu vou compartilhar agora o top com vocês. Vamos lá, meninas. Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu compartilhar, né. O top que faz conjunto aqui com ela. Ó. O top é esse aqui, ó. Dá para me mostrar aqui mesmo. O top, ele tem a alcinha regulável. Mesmo tecido. Ele é forradinho na parte do busto. Ele está R$ 99,90. Tem esse detalhe aqui, ó. Que tem um ferrinho. Um ferro, né. Aqui dentro. E aí ele fica assim, durinho, tá? E ele é assim. Ó. Faz conjunto ali com a calça. Agora eu vou tentar mostrar para vocês um vestido que está aqui na manequim. Mas espera só um minutinho, meninas. Que eu vou tentar mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Ele está na manequim. Ele é um vestido mais curto. Aí na manequim fica melhor para mostrar para vocês. R$ 179,90. Seção Blue Shield. Deixa eu mostrar ele para vocês, ó. Primeiro que ele está ali, ó. Esse tênis branco. É tudo de bom. Olha a bolsinha branca de novo. E ele está aqui, ó. Com esse vestido. Ficou tão bonitinho. Bem bonito esse vestido. Só que ele é curto, né. Olha. Ele tem essa manga bem bonita. Olha a manga desse vestido. Que bonito. Ele tem uns fiozinhos dourados, meninas. Olha. Tem uns fiozinhos dourados. Tecido de viscose. Bem lindinho. Eu gostei. Não é para mim, né, meninas. Que eu falo para vocês. Não é para mim. Por quê? Porque eu não gosto de decote. E também porque ele é curto. Então ele não é para mim. Mas nem por isso eu deixo de achar ele bonito, tá. Achei ele bem bonito. Deixa eu mostrar ele de longe para vocês. Vou chegar para trás. Ficou bonitinho na manequínia com o tênis branco, né. Eu acho lindo o vestido com o tênis branco. E aquela bolsa também. Está bem bonita. Deixa eu ver o preço dessa bolsa. Olha. R$ 139,90. Eu quero comprar uma bolsa pequena. Branca. Sabe assim, ó. Branca ou off, né. Pequena. Que eu não tenho. Eu acho bem interessante. Eu tenho preta e tenho bege. Né. Mas branca não. É isso. Vamos por aqui, meninas. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Aqui tem uma camisa em viscolinho. Olha. Essa camisa em viscolinho. R$ 179,90. Ela tem a gola e tem esse detalhe aqui preto. E aqui na frente também. Tem uma de crepe lá da seção da Marfino que tem esse detalhe também aqui, ó, né. Só que é da seção da Marfino e ela é de crepe. Essa aqui não é. Essa aqui é em viscolinho. E a cor dela, meninas, está mais para um amarelo manteiga, tá. Ou off, tá. Eu sempre fico confusa se é um amarelo manteiga ou se é um off. Ela está bem bonita. Tecido em viscolinho. Bem linda. Ela está parecendo ser bem alongada. Deixa eu achar aqui o valor. Que aí a gente vai ver o preço, né. Ah, ela é uma GG essa aqui. R$ 179,90, tá. Mas ela é uma GG. Então, com certeza, um tamanho M ou P vai ficar um pouco mais curta, né. Mas ela é bem linda, bem bonita, ó. É isso, meninas. Deixa eu olhar o que tem ali. Ali não tem nada de interessante. Ah, aqui tem um bode. Olha o bode. Mas é de manga longa, né. O que a gente faz com bode de manga longa? Agora que está chegando o verão, né. Primavera e verão. R$ 99,90. Acho bonito. Só que eu acho que esse aqui fica bem decotado, ó. Tá vendo? Não sei, né. Mas eu acho. E aqui, deixa eu ver. Tem até um dele aqui, ó. Nessa cor. Que é bem bonita essa cor. Só que eu não compraria. Ah, esse aqui está até rasgado, meninas. Ó, tem que ter cuidado. Tá vendo aqui, ó. Tá rasgou aqui, ó. Aqui tem outro. Ó. Tem que ter cuidado, né. Quando vai comprar. R$ 99,90. Eu gosto dessa cor. Porém, né. Eu acho que ele aqui deve ficar, ó. Bem decotado. E também de manga longa. Eu não compraria mais nada de manga longa. Porque está chegando o que? A primavera e verão. Super quente. O que a gente vai fazer com mais? Pelo menos eu, né. Com mais blusas de manga longa. Olha, meninas. Depois eu quero passar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui. Olha aqui que eu estou vendo. Olha esse óculos, meninas. Olha esse óculos. Que lindo. Não é bonito? Será que eu usaria? O valor dele está R$ 89,90. Os óculos de sol da Renner sempre é R$ 89,90. Vou botar um aqui, só para mostrar para vocês. Olha para isso, meninas. Espera aí, deixa eu ver. Olha só. Nunca tinha visto, eu nunca tinha visto, meninas, assim, um óculos no formato de coração. Primeira vez que eu estou vendo. Olha só. Acho que eu não compraria. Nada a ver, né. De coração. Não acho feio, tá. Mas eu acho que eu não compraria. Ai, ai, meninas. Mas eu gosto de óculos escuro. R$ 89,90. Esse ano eu quero comprar um óculos escuro para mim aqui da Renner. Eu achei bonito, tá. Eu gosto de óculos assim, ó. Só que eu gostaria mais que ele fosse quadrado. Não assim de coração. Até acho bonito, mas não sei. Não sei, meninas, tá. Interessante, né. Eu ainda não tinha visto. Né. Acho que aquele ali é o mais bonito que tem aqui. Tem esse outro aqui também, ó. Eu já gosto mais assim. Mas eu gosto maior. Esse aqui tá bem grandinho também, ó. Né. E tem uns ali que tá até com a etiqueta amarela, ó. Ó, esse aqui tá com a etiqueta amarela, ó. Tá. R$ 59,90. Mas eu não gostei desse, não. Ah, que desse outro lado tem. Olha esse aqui, meninas. Que bonito esse, ó. Gostei desse. Meninas, eu parei de gravar as roupas e vim gravar os óculos. Olha aqui, R$ 89,90. Nossa, esse é bonito, não é? Deixa eu colocar aqui. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Nossa, esse é bonito. Olha que bonito. Esse óculos. Nossa, ele é diferente. Ele tem aqui, ó. Ele só é escuro nessa parte. Aqui é transparente, ó. Interessante, né? Diferente, ó. Gostei, gostei. Tô toda descabelada, meninas. Que meu cabelo não deu certo com um shampoo e um creme e um condicionador que eu usei. Ficou horrível. Mas olha só que óculos bonito. Bonito, né? Bem diferente. Não tinha visto esse ainda. Também é R$ 89,90. Também esse, ó. A maioria, tá? Todos eles são. Quase todos, eu acho. R$ 89,90, ó. Tem esse aqui também. Bonito. Eu achei esse bonito. Bonito. Não é qualquer um que eu gosto, não. É isso, meninas. Vamos voltar para a nossa roupa. Vamos voltar. E aqui que eu quero compartilhar com vocês. Novidade, novidade, novidade. Eu já tinha visto no aplicativo. E olha ela aqui. Em jeans, as blusinhas do momento, né, menina? As blusinhas. Blusa com L, tá? Olha aqui. R$ 159,90. Ela tem essa amarração. Eu usaria, meninas. Colocaria. Eu já falei para vocês, né? Aquela blusa de alcinha, cor da pele, por baixo. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Não vai ficar aparecendo nada. Tá? E ela no jeans. Tem manguinha bufante. Tem esse babadinho aqui. R$ 159,90. Ó. Aqui do lado tem esse colete. Ai, olha só. É que eu tinha visto no aplicativo, meninas. Olha essa calça. Olha essa calça, meninas. Com a aplicação da cerejinha. Olha que linda. Ai, meninas. Se fosse uma saia midi, fosse uma saia midi nessa cor, com essa aplicação, com certeza eu levaria. Levaria agora para casa. Porque eu acho linda. Acho linda, meninas. Toda com esse bordado. Tá? É bordado. Tá, meninas? Não é a aplicação. É toda bordada com essa cereja. Eu deixei até o link para vocês uma vez que eu vi no aplicativo. Mas eu acho que ninguém viu o link que eu deixei. R$ 199,90. Ela é muito bonita. Ela é... Na parte de trás ela não tem, tá? Tem somente ali o bolso. Ela é uma wide leg. Ó, uma wide leg. Essa aqui é um tamanho 44. Bem bonita. Para quem gosta, assim, de bordado. Eu, com certeza, se fosse uma saia eu compraria. Achei ela bem linda. Tá muito bonita. Ela é na cor off. Com todo esse bordado de cereja. Aqui tem essa outra aqui, ó. Que eu acho que é novidade. Aqui é uma balão. R$ 219,90. Ó. Nessa lavagem bonita. Ela tem aqui um detalhe de um bolsinho aqui, ó. Na lateral. Tá vendo? Deixa eu mostrar. Ó. Tem esse detalhe na cintura. A calça, tá? Aqui é o detalhe dessa fivela. Na cintura. Tem passante. Bolso na parte de trás. Esse detalhe aqui, ó. Na lateral. A lavagem dela tá bem bonita. Desse jeans, ó. E tem essa outra aqui do lado dela. Deixa eu mostrar assim, ó. Pra vocês. Tem essa outra aqui. Essa daqui já tem... É o mesmo modelo, ó. R$ 179,90. Só que o jeans dela já é aquele jeans mais amarelado, tá? Que eu confesso pra vocês que eu não gosto muito. Eu gosto mais do jeans assim, ó. Mais azulado. Quando eu vou comprar uma saia, eu gosto mais desse jeans assim. Ó, mostrando assim, meninas, de longe pra vocês, tá? E agora vamos continuar por aqui. Vamos ver o que mais nós encontramos. Hum. Olha o que nós temos aqui. Lembra da saia, meninas, que tem aqui, ó. A faixinha do lado. Será que hoje tem o meu tamanho, hein? Deixa eu dar uma olhadinha na saia, meninas. Eu já procurei essa saia aqui. E eu tava querendo encontrar o meu tamanho. Mas eu acho que ele não tem aqui também. Deixa eu ver que tamanho é esse. É P. Só tem P. É a saia que tem esse detalhe aqui, ó. Essa fivela. Que ela é transpassada. E tem aquela fivela. Sabe que ela tem um tecido muito bom, que eu falei com vocês. E ela tem um bolso cargo. O tecido dela é excelente. Se encontrasse o meu tamanho, eu ia levar para o provador. Pra mostrar pra vocês, né? Só que... Eu acho que não tem o meu tamanho. Eu acho que as que tem aqui são as mesmas que já tinha. Só chegou agora a dela, a cinza. Ó, chegou a cinza, meninas. Eu vi ontem a cinza no aplicativo. Aí eu falei, nossa, tem a saia cinza. Ó. Ela tem essa fivela. Ela é transpassadinha, tá vendo? Ela prende lá em cima, ó. Tá? E ela tem um tecido... Sabe aquele tecido bom, meninas? Olha. Eu vou mostrar pra vocês a etiqueta dela. Peraí. Aproveitando que a música não tá aqui. Ela é, ó. 63% poliéster. 34% viscose e 3% elastano. Então, ela tem bastante viscose e tem elastano também. E ela tem aqui o bolso cargo. Ó. De um lado só. Transpassada. Tem zíper na lateral. E aqui, olha lá. Coisa aqui com essa fivela. Achei bem bonita. Então, agora chegou a cinza também. Lá no aplicativo tem a preta. Não. No aplicativo não tem todas as numerações. A preta, tá? Só a cinza. E é isso. Gostei da saia. Teria que provar, né? Pra ver como que fica. Se tem um bom caimento. Se fica boa no meu corpo, né? Cada corpo fica de uma forma, né? Ver se fica boa. Como que ela fica. Agora, eu quero mostrar pra vocês aqui esse bode. Olha que bode interessante, meninas. Deixa eu ver onde é a frente e onde é as costas. Aqui, eu acho que é a parte de trás das costas. É. Aqui, ó. Fica a parte de trás, tá? Na parte das costas, ele tem esse decote. Tá vendo? O decote V, ó. Bem grande. Ele não tem manga, ó. Tá? Não tem manga. Ele tem esse detalhe aqui na cava. E tem esse mesmo detalhe aqui. A parte da frente dele, ó. É um bode. E essa é a parte da frente. Tem a golinha redonda. O preço. Vamos para o valor. R$ 89,90. A malha, menina, é super confortável, tá? A malha bem gostosa. Sabe aquela malha gostosa de se pegar? Pois é. Eu achei um bode bonito. Né? Bonito. R$ 89,90. Só que ele tem esse decote todo nas costas, né? E aí, eu acho que não dá para colocar com o sutiã, que vai ficar aparecendo, né? Vamos por aqui. Vamos ver o que mais. Deixa eu ver. Ai, a camiseta do morango. Tem a camiseta de morango, meninas. Olha. A camiseta de morango. Ainda não comprei ainda. Ainda não comprei, meninas. A minha camiseta de morango. Quem sabe, né? Eu vou comprar, né? Quem sabe. Aqui tem algumas. Aqui tem essa calça. Essa calça aqui, ela é... Ela é novidade, ó. É a calça agora que está se usando. Essa calça, assim, com essa amarração. Ó, ela está R$ 179,90. Deixa eu pendurar aqui. E aí, ela tem o elástico na cintura. E tem essa faixinha para você ajustar. E ela tem bolso. E ela tem bolso, tá? Na lateral, ela tem esse detalhe, ó. Dessa faixa branca. Ela tem um tecido bem grosso. Bem cortado. Deixa eu mostrar para vocês, ó, o tecido. Parece até aquelas calças da... De... Quer dizer, o modelo é dela, né? Daquela. Só não é da Adidas, né? Mas é o mesmo modelo. Deixa eu mostrar de longe para vocês. É o modelo de calça que está se usando agora, né? Que é o... O estilo mais esportivo. Essa daqui está bem grande. Está difícil de mostrar aqui no cabide. Deixa eu colocar aqui. Carmisa branca. Aqui tem bolso. Deixa eu ver. Ah, tem bolso. Tecido tricoline. Tem gola. Tem bolso. Tem os botões aqui, ó. Todo escondidinho. E ela... Ah, pensei que ela era aberta na parte de trás. Ela é uma camisa bem alongada. O valor dela... Ah, está aqui, ó. 159,90. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa calça. Olha essa calça, meninas. Essa calça é novidade, não é? Eu acho que sim, hein? Ela é bem parecida com a que já teve aqui, né? Mas eu acho que não é mesmo. O tecido parece ser diferente. Vamos lá. 179,90. Aí ela tem esse detalhe, ó. Dessa fivela. E tem o passante. E tem o zíper. E a música começou. E eu vou ter que parar de falar com vocês. Começou a música, meninas? Esse tem bolso, tá? E o tecido é excelente. Muito bom o tecido, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o tecido. Meninas, olha que tecido bom. Tecido grossinho e macio. Do jeito que a gente gosta, né? Aquele tecido mais encorpado e macio. Já mostrei o valor, né? Já 179,90. E ela está aqui junto com essa camisa branca, ó. Deixa eu colocar assim. Aqui tem esse vestido, olha. De tule. Só que o forro dele é até aqui. Ele tem esse drapeado na lateral. De um lado só. O forro dele é só até aqui, ó. E ele é um vestido que amarra aqui, ó. Ele tem aqui uma amarração de um lado só. Aí ele fica assim, ó. Amarrado de um lado só. E ele está 159,90. Ele é 89,90. Aquele tecido, ó. Bem encorpado. E saiu tudo, meninas. E agora? E agora que a pessoa está com uma mão só. Ele é assim, ó. Não é decotado nas costas, não. Oi, tudo bom? Tem ele na cor no preto. Ó, tem preto. Tem azul. Tem azul. Tem vermelho. Tem preto aqui também. E tem o marrom também, ó. E aqui já é o outro nessa cor. Deixa eu falar aqui com vocês, meninas. Porque a música está muito alta, tá bom? Vamos lá. Essa calça aqui, ela é novidade. Ela tem um tecido de crepe, ó. Dá pra vocês verem, né? Tem o elástico na barra. Ó, mostrando assim pra vocês. Bem de pertinho o tecido. Não é um tecido fino, tá? Ó, mostrando assim. Ela tem uma cor muito bonita. Ou é um rosa fúcsia. Ou é um roxo, meninas. Sabe? Eu sempre fico na dúvida que cor é essa. Pra mim parece ser um rosa fúcsia, tá? E R$ 159,90. E ela é da seção da Blue Steel. Ó, novidade aí pra vocês. Essa calça. Deixa o meu like, menina. Se você esqueceu de deixar o meu like, ainda dá tempo, tá bom? Deixa bastante like aí pra me ajudar. Vou deixar o link das peças para vocês, fixado aí no primeiro comentário. E precisando de qualquer link, só me pedir, eu deixo no seu próprio comentário. Tá bom? Então, temos aqui essa calça, que é novidade aí pra vocês. Para as meninas que gostam de calça, ó. Tem essa daqui. E agora eu vou compartilhar com vocês também um vestido nessa mesma cor, tá? Eu acho que não é rosa fúcsia, tá, meninas? É diferente dessa cor que está aparecendo pra vocês. É um pouco mais forte, tá? A cor dessa calça e do vestido também, ó. O vestido é esse aqui. Também novidade, tá? Ele tem esse drapeado na parte da frente. Ele tem uma fenda ali embaixo, uma fenda pequena, tá? Na parte das costas, ele tem o zíper aqui, ó, na parte de trás, tá? E aí ele fica com essa parte das costas assim de fora. É um vestido de alça, alça regulável. Na parte do busto, ele é todo forradinho, tá? Ó, na parte de trás, ele não tem fenda. E aqui nessa parte aqui do busto, ele tem esse drapeado, ó. Eu gostei do tecido, ó, forradinho. E eu gostei desse tecido porque não é aquele tecido acetinado fino, tá? Ele tem todo esse drapeado. Achei bem bonito. Não é pra mim, meninas, mas eu acho bonito, tá? E vamos lá. Ele tem o tecido mais encorpado. Tá vendo que ele é um tecido acetinado? Muito bonito, tá? O tecido bom, ó. Tá? Não é aquele... Geralmente tem uns tecidos acetinados que é fininho, né? Esse não. É mais encorpado, tá? Pras meninas aí que gostam, né? Deve ficar bem bonito, tá? Apesar que a pessoa que não usa alça, né? Dá pra colocar ele e jogar um blazer por cima. Colocar uma jaquetinha, né? Dá pra usar também aí com uma outra peça por cima. Eu achei ele bem bonito e tô aqui procurando valor, meninas. Cadê o valor desse vestido? Deixa eu ir atrás. Deixa eu ir aqui nesse outro... Ah, tá aqui, ó. 159,90. Seção Blue Steel. Tá? Esse vestido. Novidade aí para vocês. E eu fico super feliz quando eu encontro muitas novidades pra compartilhar com vocês. Mostrando assim, ó, de longe para vocês. Esse vestido é um vestido que desce todo retinho, tá? Não é aquele vestido pra usar muito justo, né? Ele tem esse drapeado, então ele tem que ficar um pouquinho mais soltinho, que é pro drapeado ficar legal, bonito, né? E é isso, meninas. A fenda embaixo não é grande. E aí temos mais esse vestido novidade aí pra vocês. Agora eu vou dar uma passadinha na seção dos calçados, porque tem novidades. Tem novidade, meninas! Tem novidade. Olha esse tênis, que eu já fiquei com vontade de levar pra casa, meninas. Eu não tenho nenhum tênis assim com esse detalhe nessa cor, né? Esse bege, né, meninas? Beige, tem marrom, tem caramelo, o mesmo tom, né? O mesmo tom não, meninas. Vários tons, né? 179,90. Eu achei esse tênis lindo. Que vontade de comprar, meninas. Que vontade de comprar, porque eu fico imaginando que esse tênis com uma saia bege, que eu tenho várias saias bege, né? Combina super, com o look todo básico, com o jeans, né? Combina muito esse tênis. E aí eu tô pensando, meninas, em comprar esse tênis. Novidade aí pra vocês, ó. 179,90. Se eu comprar, né, aí no meu vídeo de comprinhas no final do mês, tá? Eu só vou postar vídeo de comprinhas agora para vocês no final de cada mês. Que aí eu coloco comprinhas do mês de setembro. Tá bom, meninas? Então, aguardo tudo aquilo que eu conseguir comprar no mês de setembro. No finalzinho de setembro, eu compartilho com vocês, tá? Estou trabalhando bastante aí. E se Deus quiser, em nome de Jesus, né? Porque o nosso Deus, ele sempre tem bênçãos para a nossa vida, né? Os nossos desejos, né? Basta que nós venhamos correr atrás. Pedir ao Senhor força e coragem para trabalhar. Então, tudo aquilo que eu comprar no mês de setembro, no finalzinho do mês, eu compartilho com vocês. Olha esse outro tênis também. Que é outro que está na minha listinha, meninas. Qual dos dois vocês acham que eu devo comprar? Esse aqui, né? É 139,90. Eu tô aqui procurando o valor para compartilhar com vocês, meninas. Vamos lá. 139,90, tá? Esse aqui, que é aquele inspiração do tênis samba, né? Que vai continuar esse tênis, ó. Eu acho ele tão bonito. Só que ele tem esse detalhe no prato. E eu fico pensando se ele vai me atrapalhar depois para usar. Mas eu acho ele lindo. Ele é branco, né? Tem esse solado. Na parte da frente, o cinza, né? Eu acho ele muito lindo. E aí, eu fico na dúvida. Esse ou o outro? Meninas, qual dos dois vocês acham que eu devo comprar? Tô querendo comprar um dos dois. Deixa para mim nos comentários que eu gosto da opinião de vocês, tá? Eu gosto quando vocês deixam a sua opinião. E aí, eu fico pensando. E aí, eu faço a escolha aí de acordo com aquilo que eu acho que, né? Eu vou gostar. Aqui, temos mais novidade, meninas. Olha aqui. Temos essa sapatilha. Eu achei ela linda. Ela tem a frente quadrada. Bem fofinha. 159,90. E com toda essa aplicação. Que essa aplicação vai continuar nos calçados aí, né? Agora em 2024. E também aí em 2025. Eu achei ela muito linda. Porém, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma papete que eu comprei o ano passado. Não sei se vocês vão lembrar. É que tem essas aplicações. Essa aqui também, ó. Novidade, ó. Novidade também. Essa papete com o H na frente, né? Que é a inspiração daquela marca. Eu achei ela muito bonita. E também tem a aplicação aí na parte da frente. Essa aqui até que a aplicação dela é pouca. O que eu quero dizer para vocês, meninas, é que o ano passado eu comprei uma papete com essa aplicação, sabe? Assim, na parte da frente, né? E eu confesso para vocês que toda vez que eu vou calçar ela, eu sinto um pouco de dificuldade por causa da aplicação. Eu acho que chama muita atenção. E se eu coloco, assim, uma camiseta com alguma estampa na frente, eu acho que fica demais, sabe? No look. Então, temos que pensar bastante antes de comprar. Agora, olha esse óculos que está aqui. Esse aqui é a minha cara, meninas. Olha a minha cara. Estou duvida para comprar um óculos escuro da loja da Renner. Sabe? Sempre que chega, meninas, o verão, todo ano eu quero comprar um óculos da Renner. E nunca compro. Sempre acabo não comprando, né? E esse ano eu quero ver se eu consigo comprar um óculos escuro aí da loja da Renner. Eu estou com uma listinha tão grande, meninas. E aí eu tenho que fazer somente algumas escolhas, né? Para comprar agora nesse mês de setembro. E graças a Deus por isso, né, meninas? Que sempre conseguimos comprar algumas peças, né? E é isso. Deixa eu ver o que mais. Estou aqui procurando. Estou aqui procurando novidades. Então, já compartilhei três novidades com vocês, né? Aquela papete com aplicação, né? O tênis, né? Aquela também, aquela... Sapatilha, né? Também com aplicação. Esse aqui é um que eu acho muito bonito. Na cor marrom. Lindo, né? R$159,90. Aí como eu estou querendo aquele outro tamanquinho, também marrom, meninas, sabe? Aí eu fico assim pensando. Qual dos dois? Qual dos dois? E é assim, meninas, sabe? E é assim que a gente tem que fazer, né? Fazer escolhas. Escolha. É bom pensar bem, tá? Não sai comprando. Eu penso bem, meninas, antes de comprar uma peça, tá? Eu fico... Como eu faço sempre tour pra vocês, né? Então, sempre fico pensando. Eu compro ou não compro, né? Sempre fico pensando. Esse é um também que está na minha listinha. Mas eu ainda não comprei. Por quê? Eu acho ele bem parecido solado tratorado com o mocassim que eu já tenho. Então, eu acho que ficaria um calçado bem parecido com aquele mocassim preto. Então, se eu posso escolher um calçado mais diferente do que aquele mocassim preto, que é tratorado embaixo, né? Então, aí eu prefiro escolher outro. Mas é um bem interessante também, que eu gosto bastante. Tá na minha listinha também. Esse aqui também é um mocassim, ó. Que tem esse detalhe no prata, na parte da frente. Bonito, tá? Mas eu já tenho um mocassim preto, então não compraria outro mocassim preto. Porque eu tenho outros calçados na minha listinha, que eu ainda não tenho na minha sapateira. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. Você vai comprar um outro... Vamos supor, eu vou comprar outro mocassim preto, se eu já tenho um? Não. Eu tenho que comprar um calçado que eu ainda não tenho na minha sapateira, que vai fazer toda a diferença na hora que eu for ali montar, criar um look, né? E é isso. Aqui nós temos uma sandália com frente quadrada, que tem todo esse detalhe bem bonita, na cor off. Essa é novidade, tá? Novidade aí pra vocês. Ela tem um saltinho, ó. Bem bonita também. Novidade, R$159,90. E é isso, meninas. É sempre muito bom pensar bastante antes de comprar, pra depois não se arrepender, né? É isso. Primeiro que o nosso dinheiro já não é muito e nem é papel, né, meninas? Mas a gente trabalha e luta muito pra ganhar, né? É o nosso suor, né, meninas? Então a gente tem que pensar bastante antes de comprar. Eu gosto demais de comprar, trabalho pra isso, tá? Podem me julgar quem quiser, mas eu trabalho pra isso, gosto de andar bem arrumadinha, gosto de abrir o meu guarda-roupa, minha sapateira e poder escolher aquilo que eu quero vestir. Graças a Deus, por isso que eu tenho essas condições hoje, porque antigamente eu não tinha, tá? Graças a Deus que Deus tem me abençoado e hoje em dia eu consigo, né? Mas eu não saio comprando tudo, meninas, tá? Eu faço escolhas, tá? Aqui, essa sapatilha, ó, dourada, bem bonita, bem lindinha. Não é pra mim, mas eu acho ela muito bonita. R$ 139,90. É isso, meninas. Esse foi o nosso tour de hoje. E eu espero aí que vocês tenham gostado de mais esse tour da Loja da Renner. Eu gosto demais de fazer tour pra vocês. Esse é um trabalho abençoado pelo nosso Senhor Jesus, que eu gosto demais. E fico sempre na esperança que vocês também tenham gostado de mais esse tour da Loja da Renner, tá bom? Se vocês esqueceram de deixar o meu like, por favor, deixe o meu like pra me ajudar, pois o seu like é muito importante pra me ajudar, tá? E também eu vou deixar o link das peças para vocês fixado no primeiro comentário. Entra pelo link, vai pro aplicativo, faça suas compras e lá, ao finalizar, na parte do cupom, coloca Rô Soares, que vocês vão estar me abençoando. Muito obrigada a todas vocês que estão sempre aqui comigo. Muito obrigada. Eu só tenho motivo de agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo tour, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau.